A palha do coqueiro E balança e cai A moça quando casa Não namora mais A palha do coqueiro E balança e cai A moça quando casa Não namora mais Vá viver com seu marido Não te quero mais Vá viver uma sossegada Não te quero mais Eu já tenho a mineirinha Do meu coração Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Ó o trem sonoso menino Alô minha galera do Piauí Só amei noventa e nove Com você inteiro sem Vá viver com seu marido Eu não te quero mais Vá viver uma sossegada Não te quero mais Eu já tenho a mineirinha Do meu coração Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Só amei noventa e nove Só amei noventa e nove Com você inteiro sem Ó o malvado No tempo que eu te amava Eu não amei ninguém Só amei noventa e nove Só amei noventa e nove Com você inteiro sem Vá viver com seu marido Eu não te quero mais Vá viver uma sossegada Não te quero mais Eu já tenho a mineirinha Eu já tenho a mineirinha Do meu coração Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Vá viver com seu marido Não te quero mais Vou agora mineirinha Pra Minas Gerais Vá viver com seu marido Não te quero mais Não é bebendo que você vai esquecer de mim Não é fugindo E o nosso amor vai chegar ao fim Podes beber, pode fugir Para onde quiser E mesmo assim lembrarás de mim Aonde estiver Foi a mentira e o ciúme Que sem compaixão Fizeram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime Beber não regime As suas paixão Por isso eu te digo Fique aqui comigo E não beba mais não Quanto mais distante Quanto mais distante estiver Mais vontade terás de viver Sentir a meus lábios Sentir a meus lábios Sentir a meus lábios Beijar os teus em todas as traças Que você beber Que você beber Sentir a meus lábios Sentir a meus lábios Beijar os teus em todas as traças Que você beber Que você beber Oh, é deitaço sinônimos E o dia já amanheceu, menina Rapaz, vou dançar daqui a pouco Eu quero molendo ali, ó Só fondeiro mole Hoje eu acordei sentindo uma saudade Que louca Sentindo o sabor dos seus beijos Em minha boca Sentei na cama e fiquei pensando em você Por isso eu vim à sua procura Só pra lhe dizer Meu bem, eu te amo Te amo, te quero Amor, eu te adoro Eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo Te amo, te quero Amor, eu te adoro Eu estou sendo sincero Agora eu sei do que é capaz Um homem apaixonado Meu bem, eu só me sinto feliz Estando ao seu lado Estando ao seu lado Eu não consigo mais viver Eu venho sem ter você Por isso eu vim à sua procura Só pra lhe dizer Meu bem, eu te amo Te amo, te quero Amor, eu te adoro Eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo Te amo, te quero Amor, eu te adoro Agora eu estou sendo sincero Agora eu sei do que é capaz De um homem apaixonado Meu bem, eu só me sinto feliz Meu bem, eu te amo Te amo, te quero Amor, eu te adoro Eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo Te amo, te quero Amor, eu te adoro Eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo Te amo, te quero Amor, eu te adoro Eu estou sendo sincero Ave Maria Pega o cantor, tá quase chorando O coração que não bate, só apanha Força os sinônimos Cachorro, amiga e apegido Josa, naviola E o dia já amaneceu Chama Na fazenda onde eu nasci, ali mesmo fui criado Na escolinha da fazenda, onde fui matriculado A filha do meu patrão, sentava ali do meu lado Jurando onde nos casar, e um do outro ser amado Eu era bom empregado, querido do fazendeiro Aprendi lutar com gado, meu serviço era campeiro Cachorro policial Eu tinha bom companheiro E na hora do perigo, o cão chegava primeiro Chama Pedi ela em casamento, o velho disse que sim No dia do matrimônio, que dia lindo pra mim Morar em casa bonita Mora em casa bonita, na frente um lindo jardim E ter a mulher mais linda, pra morar junto de mim Um dia a mulher me disse Pessoa acompanhou Fui passar na correnteza, minha canoa virou O meu sentido sumiu, e a água me afogou Estava quase morrendo, e o cachorro me salvou Eu ia matar o cão, como se fosse inimigo Mas foi ele que salvou, daquele triste perigo Hoje em dia sou feliz, e com alegria digo Tem uma mulher amada, também um cachorro amigo Eu ia matar o cão, como se fosse inimigo Mas foi ele que salvou, daquele triste perigo Hoje em dia sou feliz, e com alegria digo Tem uma mulher amada, também um cachorro amigo Lá no bairro onde moro Não tem água encanada Mas tem uma bica d'água, onde arranjo namorada Tem uma menina linda, que é uma coisinha rica Meu coração vira brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar a água na bica Seu pai é muito valente, a menina é muito bela Atrás da cerca da horta, onde converso com ela Seus vagos tão bonitos, seus dentinhos de canjica Meu coração vira brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar a água na bica Chama que ela vem Chama que ela vem A água na bica O namoro escondido é o namoro mais gostoso Só nós dois na bica Só nós dois na bica d'água, tem momentos perigosos Se o seu pai descobriu, nosso amor se complica Meu coração vira brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar a água na bica Olha o safoneiro velho Safoneiro garazendo Ali por razão sinônimos Cê estava pedindo Pois toma Vai safoneiro velho de luz Eu lembro daquela moreninha e sinto saudade Eu lembro e sinto saudade Da primeira namorada Eu lembro e sinto saudade Da primeira namorada Aquele rostinho lindo E os cabelos cacheados Aquele rostinho lindo E os cabelos cacheados É por isso que eu vivo cantando Lembrando da primeira namorada É por isso que eu vivo cantando Lembrando da primeira namorada Não há coração que aguente Recordações do passado Recordações do passado Não há coração que aguente Recordações do passado Eu trago guardado no peito Lembranças da mulher amada Eu trago guardado no peito Lembranças da mulher amada É por isso que eu vivo cantando Lembrando da primeira namorada É por isso que eu vivo cantando Lembrando da primeira namorada Tô com a chorando Tô com a chorando, meu parceiro Ah, ah, ah Chama, 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 chama Garninho Ô, mulher ingrata que me deixou É Pitaço Sinônimos É galerinha de remanço Não há coração que aguente Recordações do passado Não há coração que aguente Recordações do passado Eu trago guardado no peito Lembranças da mulher amada Eu trago guardado no peito Lembranças da mulher amada É por isso que eu vivo cantando Lembrando da primeira namorada É por isso que eu vivo cantando Lembrando da primeira namorada Alô, cumpade pretinho, Brasília Alô, cumpade velho Traz ela de roda, menino, vai? Ah, tucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Ai meu Deus, que saudade, já não posso nem dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Ai meu Deus, que saudade, já não posso nem dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Vou voltar para rever as morenas que deixei Piauí é terra boa, é por isso que chorei Vou voltar para rever as morenas que deixei Piauí é terra boa, é por isso que chorei Aô, saudade É galerinha de Osasco, São Paulo Flando Arião no Jaguaré Saudade, ó Ai meu Deus, que saudade, já não aguento a solidão Vou voltar pro Piauí, pra alegrar meu coração Ai meu Deus, que saudade, já não aguento a solidão Vou voltar pro Piauí, pra alegrar meu coração Não esqueço o Avelinho, Curimata e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma retornação Não esqueço o Avelinho, Curimata e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma dor no coração Ai meu Deus, que saudade, já não posso nem dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Não esqueço o Avelinho, Curimata e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma dor no coração Não esqueço o Avelinho, Teresino e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma dor no coração Meu Avelinho Lopes Oh, pós são sinônimos Chama na bota, pai Abre a porteira E solta, pô, capitão, se o sinônimo tá chegando Meu patrão Cleuto dos Três Pajeguas Velha do Moral Chama Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda, ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tenho a batisteira Vaqueiro nada porra Minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou, um gade me derrubou Na faqueijada só dá eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou, um gade me derrubou Na faqueijada só dá eu e você 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 Essa morena me encantou Derrubou, um gade me derrubou Na faqueijada só dá eu e você Eu e você Eu e você Eu e você E o trem tá doendo hein Por causa dela eu estou sofrendo Por causa dela eu estou morrendo Por causa dela eu sofro demais Amo demais, choro demais Por causa dela eu sofro demais Amo demais, choro demais Eu bebo veneno Eu bebo veneno Entro no fogo Por causa dela Eu bebo veneno Eu vou morrer Por causa dela Por causa dela eu estou sofrendo Por causa dela eu estou morrendo Por causa dela eu sofro demais Amo demais, choro demais Por causa dela eu sofro demais Amo demais, choro demais Eu bebo um veneno, entro no fogo Por causa dela Eu bebo um veneno, eu vou morrer Por causa dela Por causa dela eu estou sofrendo Por causa dela eu sofro demais Amo demais, choro demais Por causa dela eu sofro demais Amo demais, choro demais Eu bebo um veneno, entro no fogo Por causa dela Eu bebo um veneno, eu vou morrer Por causa dela Repetá-se forrozão sinônimos Oh, saudade matadeira Abraçando pra trás, não do gás aí nos anos sete Tá, vamos chegando Moreno esse moreno é louco por você Moreno esse moreno de paixão vai morrer Moreno esse moreno vai beber mais um Um copão bem cheio de cinquenta e um Um copão bem cheio de cinquenta e um Moreno esse moreno é louco por você Moreno esse moreno de paixão vai morrer Moreno esse moreno vai beber mais um Um copão bem cheio de cinquenta e um Moreno esse moreno vai beber mais um Um copão bem cheio de cinquenta e um Por você moreno só bebo cinquenta e um Sem você moreno só bebo cinquenta e um Moreno esse moreno é louco por você Moreno esse moreno de paixão vai morrer Moreno esse moreno vai beber mais um Um copão bem cheio de cinquenta e um Moreno esse moreno é louco por você Moreno esse moreno de paixão vai morrer Moreno esse moreno vai beber mais um Um copão bem cheio de cinquenta e um Moreno esse moreno vai beber mais um Um copão bem cheio de cinquenta e um Por você moreno só bebo cinquenta e um Sem você moreno só bebo cinquenta e um Moreno esse moreno é louco por você Moreno esse moreno de paixão vai morrer Moreno esse moreno vai beber mais um Um copão bem cheio de cinquenta e um Um copão bem cheio de cinquenta e um Moreno esse moreno Moreno esse moreno vai beber mais um Um copão bem cheio de cinquenta e um Por você moreno só bebo cinquenta e um Sem você moreno só bebo cinquenta e um Música Fui muito iludido estou traumatizado O meu coração bobo ainda segue quebrado Evitar-se forrozão sinônimos Você apareceu do nada do nada se aproximou de mim Por nada Por nada, por nada A química bateu não tem explicação A gente se entregou A situação Eu me recuperando De alguém recém Estou tomando cuidado Por nada Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor Por alguém no passado Fui muito iludido estou traumatizado O meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido estou traumatizado O meu coração bobo ainda segue quebrado Você apareceu do nada do nada se aproximou de mim Por nada, por nada Essa química bateu Não tem explicação A gente se entregou A situação Eu me recuperando De alguém recém Estou tomando cuidado Com o lance da gente E eu Não sei mais demonstrar Que estou apaixonado Sofri muito de amor Por alguém no passado Fui muito iludido Estou traumatizado O meu coração bobo Ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar Que estou apaixonado Sofri muito de amor Por alguém no passado Fui muito iludido Estou traumatizado O meu coração bobo Ainda segue quebrado O meu coração bobo O meu coração bobo Você jogou sujo comigo Você jogou sujo comigo Eu não mereço isso Eu te dei o que eu tinha e não tinha E você fingindo E eu bobo caindo Nesses dramas Nesses dramas E tramas Que você armou Eu te passei verdade E você falsidade Te dei sinceridade Te dei sinceridade No amor E você molecagem Foi proposital Sua maldade Foi preveditado Abandono E o que resta eu comparo Com o dia de ressarca E de pinga E de sono Eu posso até lhe enganar Não tá escrito na testa Que empresta Mas me engana nunca mais Estou sofrendo demais Com esse tempo perdido Jogado na mão do afingida Você jogou sujo comigo Eu não mereço isso Eu te dei o que eu tinha e não tinha E você fingindo E eu bobo caindo Nesses dramas e tramas Que você armou Eu te passei verdade E você falsidade Te dei sinceridade No amor E você molecagem Foi proposital Sua maldade Foi premeditado Abandono E o que resta eu comparo Com o dia de ressarca E de pinga E de sono Eu posso até lhe enganar Não tá escrito na testa Quem presta Mas me engana nunca mais Estou sofrendo demais Eu posso até me enganar Não tá escrito na testa Não tá escrito na testa Quem presta Mas me engana nunca mais Estou sofrendo demais Com esse tempo perdido Jogado na mão do afingida Em Londres Eu a conheci Numa madrugada Estar na mesa Na mesa de um bar Com sorriso sutil Confiante Vi no seu semblante Um brilho nobre no olhar E surpreso feliz Eu fiquei Quando convidou Pra seu lado Sentar Depois Depois de uma taça De vinho Me chamou Pra dançar Perguntei O que faz O seu nome Desviou O olhar Não quis Não quis Me falar Perdi a conta E saí Na avenida Ouvi Me espera Também vou No agito Da noite Urbana Sem trauma E sem drama Sua história contou Em silêncio No carro Ficamos Quando Suas mãos O meu corpo Tocou Num abraço E mil beijos Trocamos Me levando Para o céu azul Com o sol Me aquecendo Acordei Onde mora Eu não sei Seu nome É Malu Perdi a conta E saí Na avenida Na avenida Ouvi Me espera E também vou No agito Da noite Urbana Sem trauma E sem drama Sua história contou Em silêncio No carro Ficamos Ficamos Quando Suas mãos O meu corpo Tocou 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 Num abraço E mil beijos Trocamos Me levando Para o céu azul Com o sol Com o sol Enquanto Enquanto ela não volta Enquanto ela não volta Eu tô aqui aguardando A volta da mulher da blusa verde Oh, com razão sinônimos Eu não merecia E você não devia Me deixar sozinho Nessas noites frias Perdi meu tempo Pensando no tempo Em que eu perdi meu tempo Por amar você Seu perfume ainda está na minha roupa Me lembra seus beijos D'água na boca Sem ter teus beijos Pra matar minha sede Eu vejo meu desejo Morrer de desgosto Foi meu desgosto Em ver você partir Meu coração partindo Foi um desatino Foi um alvoro Foi meu desgosto Foi meu desgosto Foi mês de agosto Se estou bebendo É para aliviar A dor desta saudade É pra fugir um pouco Da realidade E te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer Eu esqueço de mim E já não me conheço Eu tô pagando caro Sem saber o preço Dessa sua falta Mas vem cobrar de mim Seu perfume ainda está na minha roupa Me lembra Me lembra teus beijos D'água na boca Sem ter teus beijos Pra matar minha sede Eu vejo meu desejo Morrer de desgosto Foi meu desgosto Foi mês de agosto Se estou bebendo É para aliviar A dor desta saudade É pra fugir um pouco Da realidade E te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer Se te esquecer Eu esqueço de mim E já não me conheço Eu tô pagando caro Sem saber o preço Dessa sua falta Mas vem cobrar de mim Se estou bebendo É para aliviar A dor desta saudade É pra fugir um pouco Da realidade E te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer Eu esqueço de mim E já não me conheço Eu tô pagando caro Sem saber o preço Dessa sua falta Mas vem cobrar de mim Chora não, cachorro velho Assim, menino Não sei que hora eu volto pra casa Malvada Que me deixou Ô, velho Vai, menino Meu amigo Ronaldo Volta com a história NERRE Gravações Chega, não dá mais Não vou correr atrás Cansei Cansei de ter você Não quero mais te ver Você foi idiota Por me deixar Já tenho outra no seu lugar Pois eu te falei Cê não me escutou Agora já vem o novo amor Cê não me escutou Música Chega, não dá mais Não vou correr atrás Cansei de ter você Não quero mais te ver Você foi idiota por me deixar Já tenho outra no seu lugar Pois eu te falei, cê não me escutou Agora já tenho um novo amor Você foi um novo amor Você foi um novo amor Você foi um novo amor De galilão e duimitari Evitar-se informações sinônimas O Sinomes que chega em brasa Dá choque no teu sistema Nós vai te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Loirinha te prepara Narra pra tomar tapão É o Sinomes que chega em brasa Dá choque no teu sistema Nós vai te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E nós boto com pressão Loirinha te prepara Narra pra tomar tapão É o Sinomes que chega em brasa Dá choque no teu sistema Nós vai te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E nós boto com pressão Loirinha te prepara Narra pra tomar tapão É o Sinomes que chega em brasa Dá choque no teu sistema Nós vai te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E nós boto com pressão Loirinha te prepara Narra pra tomar tapão Então pediu pra eu botar E eu boto com pressão Loirinha te prepara Narra pra tomar tapão Narra pra tomar tapão Te prepara, para, para Narra pra tomar tapão Evitar se forrosa Os Sinomes Piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima Tomando o uísque e a espareidão Já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias de bagaceira Tô no modo revoado Piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima Tomando o uísque e a espareidão Já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias de bagaceira Tô no modo revoado Piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima Tomando o uísque e a espareidão Já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias de bagaceira Tô no modo revoado Piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima Tomando o uísque e a espareidão Já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias de bagaceira Tô no modo revoado Música Música Você estava pedindo forró? Então toma! Puxa o fole e safoneu Chama na catraca Chama na catraca Começou o concurso em forró Mim filho Olha Agora os caras Tão pegando as mulheres Pra dançar Até o safoneu ficou de olho Puxa o fole e safoneu Melhor O piseiro tá rolando Puxa o fole e safoneu Chama, chama, chama Chama que ela vem Segura Agora o safoneu ficou desirvido mesmo Segura Agora a poeira subiu Puxa o fole e safoneu Puxa o fole e safoneu Puxa o fole e safoneu Até a guitarra estourou Até a guitarra estourou também Olha Bora Agora a poeira subiu É assim que eu gosto Chama com força Chama com força Para Mais um, mais um Pra finalizar Pra finalizar Chama, chama Eu gostei daqui Os dois ali Vou botar o safoneu Pra votar Ele vai votar Naquela morena ali Chama Chama É porque a morena é quartuda mesmo Aô Trenxunos Olha, castiga, castiga Ô, cababão de forró Ô, tem galera do Brejo aí, ó Todo mundo dançando agarradinho Agora o safoneu tá exibido, velho Traz cachaça aí pro safoneu Traz, ô, senhor Eu também vou dançar daqui a pouquinho Só se for com aquela morena ali Que eu vou dançar, olha Nossa, fundo detalhando é pra mim É pra tu não, rapaz Bora Vai Ô, trenxunoso